Para a primeira pergunta, eu queria te perguntar sobre relacionamentos. Você comentou logo no início do programa, você é uma das primeiras pessoas a aparecer e você comentou que não concordava mais com a forma que as pessoas se relacionavam e aí por isso você procurou o reality. A sua visão mudou de alguma forma depois da sua experiência com o programa, depois do relacionamento que você desenvolveu lá? Não, eu continuo pensando da mesma forma, porque na minha visão, a real cegueira que vivemos é a forma como nos relacionamos aqui fora, que nós acabamos dando muita importância para coisas que são completamente irrelevantes para uma relação de sucesso. Acabamos nos baseando muito no externo, em condições financeiras, em status e coisas do tipo e acabamos deixando de lado a essência, que é a partir daí que você vai ver se você tem um pouco de afinidade ou não com outra pessoa para construir uma relação de respeito e, enfim, que possa vir a ser longa... Ops, fugiu a palavra? Longer, né? Longer, né? É. Certo. E como é que foi esse processo de descoberta para você? De descoberta? Sobre esses relacionamentos. Sobre essa forma de visão, tu diz? Olha, eu tive um ótimo exemplo em casa, né? Minha mãe e meu pai, eles me ensinaram muito sobre amor. Eu acho... Me ensinaram da forma correta, acredito, né? Tipo, de construção, de respeito e, enfim, de que nem sempre é fácil. Porém, quando você tem uma base bem construída, a relação pode ser possível, né? Fui criada pelo Leandro, que o Leandro não é meu pai biológico. Ele conheceu a minha mãe quando eu tinha dois meses e meio. Então, tu já imagina que não se iniciou de forma fácil, né? E mesmo assim persistiu por amor, por respeito, consideração. Então, eu acho a relação deles muito bonita, se tu pega a história, né? E correta também. Então, se baseiam nos motivos certos para estarem juntos. E é no que eu acredito e no que eu busco para uma relação. E no Instagram, depois de todo esse processo, do casamento, do reality, de tudo, você comentou que o seu final feliz foi ser feliz sozinha. Você acha que as mulheres solteiras ou que as mães solo ainda carregam um certo tipo de estigma sobre a necessidade de estar num relacionamento? Sim, com certeza. E isso para todas as mulheres, na verdade, né? Quase como se tivéssemos que precisássemos de um homem para validar a nossa felicidade, para validar a nossa capacidade em relação à vida no geral. Então, quando eu digo sozinha, não necessariamente é sozinha. Eu acredito no amor dos amigos, no amor da família e vários outros tipos de amor. E não concordo com isso do você precisar de outra pessoa para validar a sua existência, né? Então, eu me refiro muito a isso. E você falou muito sobre o seu processo como mãe, sobre a Antonella. E eu queria te perguntar para você o que significa maternidade. Maternidade, para mim, significa amor. Foi quando eu descobri o que é amor de verdade. Uma superpotência. Me descobri uma superpotência, né? Capaz de qualquer coisa na vida. Então, é amor. Maternidade, para mim, é isso. É liberdade. Por incrível que pareça, né? Que a gente tem, a gente segue... Nos foi ensinado que amor era ligado à possessão, à controle. E amor, para mim, é justamente o contrário. E eu aprendi muito isso na maternidade. Que o meu objetivo é só ver a minha filha feliz, satisfeita. E conquistando o espaço dela, sabe? Respeitar o espaço dela, a essência dela. Então, para mim, maternidade é isso. Amor. Certo. E você falou um pouquinho do que você queria para a Antonella, né? Quais são esses valores que você gostaria de transmitir para ela? Os valores. Para mim, é essencial passar para minha filha o respeito, né? Respeito com as pessoas em geral. E com os seus pensamentos diferentes, culturas diferentes. Amor. Onde não existe amor, não tem porquê. Você tem que colocar amor em tudo que você faz, na sua existência. Essa é uma forma de agradecer, de ser grata a esse corpo que temos, a essas oportunidades que temos. Então, no mais, eu acredito nisso. São esses valores que eu passo para a minha filha, que eu espero. Com isso, ela consegue construir muita coisa. E vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho como modelo. Cuidar da saúde, cuidar do seu cabelo, da beleza. Também é um tipo de instrumento de trabalho, né? Como é que você faz para manter tudo em dia, para cuidar do corpo, da saúde? Quais são os seus truques de beleza? O meu truque principal é cuidar da minha cabeça. Da minha mente, do meu psicológico. Que é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de estética, a gente não fala sobre a nossa saúde mental. E sem a nossa saúde mental, a carcaça aqui, ó, é totalmente irrelevante, gente. Isso aqui envelhece, isso aqui vira uma uvinha passa, entende? Então, para mim, a verdadeira beleza, o verdadeiro amor próprio, é você cuidar da sua saúde mental, da sua essência. E, de resto, beba água, passe para o filtro solar e não se apegue muito a regras, entende? Tipo, regras de beleza. Se alimente bem, beba água, passe filtro solar e não se apegue a regras. Cada pessoa tem um tipo de beleza. E eu acho um saco encher de regras, maquiagens e coisa assim. Quando isso é muito mais ligado à arte, sabe? É uma forma de se expressar. Então, não se leve tão a sério no momento em que você for se olhar no espelho e passar uma maquiagem, sabe? Se divirta. Se não, qual o propósito? Então, você diria que seu truque de beleza é cuidar da saúde mental? Exato, com certeza. Você conquistando isso, você trabalhando isso, todo o resto funciona de forma adequada. Transparecer, né? É, você vai se sentir confiante. Você vai conseguir se desenvolver em outras áreas profissionais, nas áreas afetivas, nas relações com as pessoas. Então, isso vai transparecer, beleza. A beleza é isso. Não é a carcaça. A carcaça é muito pouco. E pra quem quer entrar no seu armário, entrar no seu espelho do banheiro, o que que não pode faltar de produto de cuidado com a pele na sua necessaire? O que que não pode faltar no plural ou algum específico que você goste mais? Filtro solar. Filtro solar todo santo dia. Até porque eu tenho melasma. Eu desenvolvi melasma depois da maternidade e tudo mais. Sabemos que isso é uma coisa que atinge muitas mulheres, né? Basicamente, isso é que eu uso todo santo dia. E aí vai do meu mood. Tem dias que eu gosto de passar um batom vermelho. Tem dias que eu faço só uma pelezinha. Mas eu diria que o que não pode faltar é filtro solar, um pouquinho de corretivo e um batom, que eu posso usar como um pouquinho de blush, botar uma corzinha na boca e é isso. Múltiplo. É, exatamente. Eu sou prática. Às vezes é que eu elaboro um pouco mais. Certo. E quando a gente for falar de pautas feministas, como é que você se identifica com essas temáticas? Como é que você se enxerga e como você se posiciona quando a gente fala nesse assunto? Eu acredito, acredito não. Tenho certeza que todas as mulheres, mesmo as que não admitem, são feministas porque todas querem os mesmos direitos que os homens, que infelizmente ainda não conquistamos isso, né? Ainda vemos em empresas, geralmente, cabeças masculinas comandando, né? Na sua maioria. Então, eu sou feminista, evidentemente, e acredito em direitos iguais e quero o meu espaço de uma forma mais respeitada, quero ser mais respeitada, ter o direito de ir e vir da forma que me convém, usando o que me convém, de roupa, de enfim, o que for, que isso não vai definir absolutamente nada em relação à minha essência. E, basicamente, é isso. Até porque é o mínimo, né? Exatamente. É respeito, gente. É respeito, sabe? É respeito. É muito simples. Nós colocamos esses nomes e tudo mais, mas o que a gente busca é respeito. É só isso. Não tem nenhum mistério. Em vários dos seus posicionamentos, você falou bastante sobre como a esposa, ela não deve ser a mãe do marido. E você acha que, mesmo que a emancipação feminina tenha acontecido há muito tempo, esses papéis ainda são ligados à mulher? Ainda existe essa questão indiretamente associada à mulher na sociedade? Com certeza. Acredito que, na maioria das relações, os homens ainda nos tratam como mães, né? Porque vivemos em uma sociedade onde mimam os homens, né? Mimam os garotos que viram homens mimados. E tanto isso, para mulheres mães como eu, é uma dificuldade, porque homens não sabem, em geral, em geral, não estou dizendo todos, os homens que falem alguma coisa. Mas, em geral, não entendem o tempo, não dividir o tempo com outra criança, ou outras questões. Não entendem que a mulher pode ter outras prioridades, ter outras vontades que não estar se dedicando ao lar, se dedicando à relação com esse homem. Então, acredito, sim, que ainda tenhamos esse tipo de relacionamento, onde os homens nos tratam como mães e babás, né? Quase. Porque é permitido socialmente, porque é ensinado isso. Isso apareceu bastante nos seus posicionamentos durante o programa, né? Como é que você enxerga a importância de trazer essas pautas para um lugar de tamanha visibilidade? Isso é muito importante. A gente tem que falar mais sobre isso. Porque, se não, nos mantemos reféns de relações não saudáveis, de relações onde nos diminuem, né? Como mulheres, que diminuem a nossa existência, quase. Porque quanto de nós que deixamos de lado as nossas vontades, os nossos objetivos, por causa dessas relações? Até porque é aquilo, né? Que ficam nos validando de acordo com as relações, né? Como se precisássemos de um homem para validar a nossa existência. Isso é muito perigoso. Então, temos que trazer mais sobre isso na mídia. Temos que falar mais sobre isso. E eu entendo que isso incomode. E é importante incomodar. Que bom que está incomodando. Porque o incômodo faz refletir. Então, se tu está se incomodando com esse tipo de assunto, é porque tem alguma coisa dentro de ti que você precisa analisar. Então, é sobre isso. Como é que tem sido a repercussão nas redes sociais? Você recebeu muito apoio? As mulheres estão conversando muito com você? Tem muitos comentários? Muitas mensagens? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu estou recebendo um carinho gigantesco que eu nunca imaginei na minha vida que pudesse existir. Nem que eu pudesse ter tanta... Tanta coisa positiva mesmo de comentários. Porque eu sempre vi uma mulher com posicionamentos muito fortes. Sabe? Com... A forma que eu me expresso é uma forma muito forte que não costuma agradar todo mundo. Então, eu não esperava que tivesse uma repercussão tão positiva para mim. Sabe? E está rolando. Pouquíssima... Recebi pouquíssimo hate. Coisas assim do tipo... E de forma tão pequena que a quantidade de carinho que eu estou recebendo transforma isso em uma coisa muito pequena mesmo. Que bom. E como é que estão os seus projetos? Quais são os seus planos para o futuro? A sua rotina mudou muito depois do programa estourar, de tudo o que aconteceu? A minha rotina mudou bastante. O meu trabalho está em transição. Porque eu sempre trabalhei como modelo publicitária. Mas agora... Está mudando, né? A forma que eu trabalhava. Continuo trabalhando como modelo. Investindo em outras coisas. Que eu vou falar um pouquinho mais ali para frente. Que vamos ver se rola. Não dá para adiantar. É, vamos ver, vamos ver. Mas está em transição. Porque a forma que eu estou trabalhando agora de modelo é um pouco diferente. Está de antes. Estou trabalhando bastante com as minhas redes sociais. Então, não digo que eu sou uma influência. Mas estou quase ali. Estou quase ali. Então, estou um pouco diferente. Minha rotina mudou bastante. Imagina, estou participando de entrevistas, né? Até então, ninguém queria me escutar. Não sei quem me conhecia. Quem convivia comigo, né? Então, está em transição. Estou tentando. Estou entendendo ainda o que está acontecendo na minha vida. Essa é a verdade. Está ótimo, Ana. Muito obrigada por conversar com a gente. Pela disponibilidade. Pela abertura para tirar esse tempo para a gente. Imagina, muito obrigada a vocês. Muito obrigada pelo convite. eu adorei conversar. E qualquer coisa, chama aí. Tchau, tchau